As imagens de arquivos são do ano passado na região dos Lagos do Iguaçu, no município de Quedas do Iguaçu, a 80 quilômetros de Pato Branco e cerca de 400 quilômetros da capital Curitiba. Quedas do Iguaçu está entre os três primeiros do país com o maior índice de queimadas no ano passado. Foram mais de 206 focos de queimadas entre os municípios de Rio Bonito do Iguaçu e Quedas do Iguaçu na região dos Lagos do Iguaçu. Os incêndios florestais representam um grande desafio para o meio ambiente. Segundo o Corpo de Bombeiros do Paraná, nove em cada dez incêndios florestais são provocados por irresponsabilidade humana. Durante o inverno, com a vegetação seca e baixa umidade do ar, com estiagem, facilita-se a propagação das chamas e o perigo é ainda maior. Por isso, o Estado e entidades parceiras desenvolveram uma campanha de conscientização. A campanha de prevenção e combate a incêndios florestais, este ano de 2022, tem o objetivo de alertar a população sobre o perigo e as consequências de um incêndio florestal, que traz para a natureza e também para as comunidades enormes prejuízos. Também quer mostrar quais ações podem causar incêndios e o que fazer ao avistar um foco. O slogan da campanha neste ano é Uma floresta segura depende de todos nós.